Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês a como desparear, desconectar o seu controle do PS5 DualSense que está conectado na sua TV da Samsung. Eu vou ensinar para vocês como desconectar. Às vezes está conectado, você não consegue desconectar, você não quer mais utilizar o controle. Eu vou ensinar para vocês como é simples e fácil estar desativando. Então pessoal, primeiramente aqui estamos na tela inicial. Nós vamos utilizar aqui o controle mesmo da TV. Aqui você vai ter que descer então até o menu. Você vai até o menu e aqui você vai vir para o lado até configurações. Vai clicar em cima dele e vai clicar novamente para ir para todas as configurações. Aqui você vai ter que descer até a opção aqui de conexão, vai clicar em cima. E aqui nós vamos vir até gerenciador de dispositivos externos e vai clicar em cima novamente. Aqui você vai descer até gerenciador de dispositivos de entrada e vai clicar em cima. E aqui você vai clicar na primeira opção que é lista de dispositivos Bluetooth. Beleza pessoal, como vocês podem ver aqui, DualSense Wireless Controller está como conectado. Então agora você pode pegar aqui o seu controle. Eu vou deixar ele aqui na frente da tela. Como vocês podem ver, ele está com a luz azul fixa. Então quer dizer que ele está conectado. Então agora aqui com o controle da TV, você vai clicar em cima, aqui em cima dessa seleção. Aqui você vai vir e vai clicar em cima dele e vai clicar aqui em desconectar. Aí aqui você vem na opção desconectar. E olha pessoal, como vocês podem ver, agora o seu controle já está desligado. Aqui pessoal, se você for ligar ele novamente, o seu controle vai ligar e ele já vai conectar automaticamente na TV novamente. Aí você pode vir aqui para o lado, clicar em cima e clicar em desconectar, que daí ele vai desligar. Quando você quiser utilizar, é só você ligar o seu controle no botão aqui do PS, que daí ele já vai conectar automaticamente na TV. Não precisa você parear novamente. Pessoal, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo.